A Boca de Beatriz A contar que a dançar se perdeu pelo ar Vive num mundo só seu, longe do meu Perto do céu Quanto ao amor Beatriz foi por um cumprido Fugiu para o fundo do mar a matar Sem parar para ninguém o apanhar Sem parar a chorar Mas vi o amor de raspão e o seu coração Pôs-se a dançar Beatriz fala só mas ninguém acha estranho Sapatos grandes para o seu tamanho Pecadinho Cabelo no ar Arde quem sai Pois não tem casa, não tem rumo Nem um sítio onde queira voltar Para descansar Um sítio onde queira voltar Um sítio onde queira voltar Um sítio onde queira voltar Na 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.